A mídia fala, fala pra, ah, por que que a propaganda do medo, por que que as guerras, as catástrofes, o mal dá muito ibope, por quê? Vende mais. Vende mais, será que vende mais? Ou isso que eles fazem acreditar pra gente, porque tudo que você vê quando liga um jornal, uma TV, você vê tragédia, guerra e tal. Então a gente tem que ficar meio esperto no que que nós colocamos a nossa atenção. E aí começa esse caminho de estar muito atento a teu pensamento, tuas emoções, onde você está, com o que que você está conversando. Não é que você vai ficar dentro de um frasco de maionese, como eu disse, né? Ou não sei se aqui se usa essa expressão pra alma alienado. Não, você sabe muito bem o que a gente aqui está dando uma boa pincelada, até um pincel bem grosso, de que nós estamos conscientes de como que funciona esse planeta.